MC Léo representando o funk de Mariana, primeiro lançamento, é tipo assim ó Diocle, Juliette, Camarê, Capitiva, novinha, vem com nós tu vai ficar bem maluquinha Faz cara de safada, senta e rebola, vamos dar um rolê que o Camarê está na porta Hoje é sexta-feira, vamos fazer zoeira, pegar as novinha e beijar a noite inteira Hoje eu tô Diocle e as mina de Adidas, quando o nosso bonde passa as novinha até grita Se liga novinha, o bonde tá na pista, Diocle, Juliette e também a Capitiva Se liga novinha, o bonde tá na pista, Diocle, Juliette e também a Capitiva É só moleque treinado, que anda bem prajado, em qualquer lugar que eu chego parceiros considerado Então vem com nós, que o bonde patrocina, em cima de 1.100, forgando com as bandidas Se liga novinha, o bonde tá na pista, Diocle, Juliette e também a Capitiva Se liga novinha, o bonde tá na pista, Diocle, Juliette e também a Capitiva É isso mesmo